As pessoas tapadas de lá. A gente cresceu aqui, cresceu aqui. A gente não tem essa cabeça tapada. Tu pode não ter lido tudo que eu vi, mas tu não tem essa cabeça tapada. Tu aceita? Sim, tá bom. Você são tapados ou são tapados? Eu ia dizer até que isso é ignorante, mas... E essas pessoas são tapados. Realmente são tapados. É, olha, olha. Ele desculpa todos os dias, vocês vão lá. Não consegue essa cabeça. Ei, o que? Ai, o que é que? Hein, o que é que? É, mano. Obrigado. Não tem nada, ou não. Vai chegar ao pé. Quando é que tá. Você quer ir ver o Mali?